O projeto Vida Legal Sem Droga Nenhuma, da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas, presidida pela deputada estadual Rosângela Gomes, apoiado pela LERJ e o Governo do Estado, esteve nesta quarta-feira, 28 de agosto, no CIEP 324, no bairro Aliança, em Nova Iguaçu. A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas dá mais um passo importante no que tange ao combate. E nós fazemos, com todo amor e carinho, um trabalho muito forte de prevenção. Já tivemos hoje aqui vídeos, escrutivos, já tivemos aqui palestras, apresentações de artistas, tivemos premiações com os alunos e as alunas, que fizeram redação, falando o quanto é importante eles, as famílias, não se envolverem no mundo das drogas. E com isso, nós vamos fazer um trabalho de conscientização. Nós, da Comissão, juntamente com o deputado e com o Governo do Estado, iremos trabalhar de forma devotada para combatermos esse mal na nossa sociedade. Portanto, foi muito importante mais uma ação da Comissão hoje. Já tivemos outra em Mesquita e teremos, talvez, a próxima será em Realengo. Aonde houver necessidade de atuarmos, estaremos trabalhando de forma direta para combatermos todo esse mal. Com palestras, prêmios, teatro e shows, o projeto tem o objetivo de mostrar o mal que as drogas causam. O grupo Tá Na Mente levou alegria e conscientizou centenas de estudantes, pais e professores que lotaram o pátio do Brizolão Mahatma Gandhi. Se você tem um sonho, não sei, é ser ator, ser cantor, né? De qualquer forma, insista nesse teu sonho, sem entrar em outro caminho que vai dar certo. Beleza? Vamos fazer música para a galera, Luque? Vamos fazer música para a galera? Tudo de novo, tudo de novo, vida incerta, o que passou, passou. Precisa acreditar que os erros nos fazem acertar. Nada de drama, ficar se culpando, chorou o que tinha pra chorar. Nunca é tarde pra tentar, onde as coisas de lugar. E assim, vai saber que é possível de novo. Dói gostar, pode não ser a última vez. Mas será que cuidar bem melhor de você? E primeiro se amar pra depois amar alguém. Com a gente assim, joga a mão pro ar e vem cantar. E a felicidade está em suas mãos. É só perder o medo e se entregar. E a felicidade está em suas mãos. Diz! Eu sou o meu Deus que se entregar. E o meu Deus que se entregar. O meu Deus é o teu sonho. O meu Deus é o teu sonho. Diz! Me faz parar de sonhar. E volta pros meus passos, eu amo você. Hoje, cabeça quente, tenta entender. Meu coração, quer ser o teu sonho. Diz! Não tem prazer. Qual a primeira vez que a gente me fez chorar? E a felicidade está em suas mãos. E a felicidade está em suas mãos. Mas eu quero continuar. Meu coração, quer ser o teu sonho. Não é pra terminar. Não é pra terminar. Às vezes é melhor nenhum dos dois falar. Se as palavras podem machucar, melhor falar. Hoje, cabeça quente, não dá pra pensar. Só faz tudo piorar. E hoje foi a boca da nada, eu sei. Só vivei sem medo, depois de tudo que falei. Eu vou conversar agora com o Rony, do grupo Tá Na Mente. Ô Rony, o sucesso foi tão rápido. Você esperava. Eu vi agora a garotada toda aqui, da comunidade aqui com vocês, entrando em delírio. Desde a criança até os jovens, os adolescentes, as mães, todo mundo. A gente fica muito feliz. A gente já sonhava, na verdade. Começamos nove. Comecei com dez anos de idade, cantando. A gente já tinha um sonho. Mas não esperava que fosse tão assim. Hoje em dia, pra gente, cada show, cada lugar diferente, a galera aceita a gente muito bem. Dá um carinho enorme. Muita felicidade pra gente. Que mensagem você deixa pra essa garotada aí? Porque isso aqui é um trabalho também antidroga. Que mensagem você deixa? Diga não à droga e sim à vida, como é o projeto mesmo. Porque é muito importante e persista nos seus sonhos. Se você tem um sonho, vai lá na FEC que vai dar certo. Tudo vai dar certo. Mas sempre sem drogas. Tchau. 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 Tchau.